Ó Aí vem aqui ó Só tirando os pezinhos tá gente Eu não tô nem trabalhando Muita, muita Só as pontinhas mesmo Só dando, tirando uns voluminho Tá vendo? Que a máquina não tirou bem Aí vem com a tijolinha desbaixa Dá umas mordidas Aí pentei que sai Que já procurou andar comigo E eu me ouvido Moleque casada, com dinheiro Lá na capitão Ó Aqui ó Só vem só Lança conectada Só tirando, usando a tesoura aqui ó Dá uma ou duas termodidas e sai Repetindo Só nas pontinhas tá Não na raiz Pronto Tá vendo família? Agora a gente vai Definir o pé né Pra ver como é que tá ficando Vamos definir o pé aqui Porque muitas vezes o cara chega aqui e me mostra Falando que eu quero a um do lado e me mostra a foto Mas quando eu ver não é a um É a zero alta É a pedacão é legal Vou jogar um pouco de água aqui Tem a frente É a lateral né É Vamos dar Trazer uma definição aqui pro pé né Aqui não tem segredo Vou passar um dinheiro de alta Pra contar no seu falso Que eu passo a mão aqui Beleza É o assassino quando o cara fala Tá vendo? Pô né Tá alta É Eu pergunto é pra um cara que não fala Não tá de bunda, tá de bunda Tá de bunda Aí se sai tá ligado Aí chega lá e fala Poxa, eu vou pôr no carro Por isso que eu sempre pergunto Tá bom né Tá decente O pezinho sempre eu tento acompanhar a ponta do olho Tá gente ó Pegando a ponta do olho E vem ó Pra não abrir a testa do cliente Tá Eu sempre olho pra 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 esse Essa ponta do olho Agora tem uns clientes que já tem já A entrada Já é dele mesmo A gente só dá uma Uma linhadinha de leve Mas no caso dele aqui Hoje não pai, obrigado Eu tô dele na ponta do olho Hoje não Hoje eu tô de boa Hoje eu tô de boa Hoje eu tô de boa Pome bate é sábado Do outro lado Do outro lado a mesma coisa Mesma coisa aqui ó Dou uma olhada pra ponta do olho Fica até aqui na ponta do olho Vou limpando Tá vendo Aí aqui Só fazer meia lua Aqui eu gosto de fazer meia lua Uma meia lua De leve O pelo do cabelo dele é meio loiro Não ressaio muito o pé Tá gente Só jogando uma pigmentaçãozinha aqui Que dá uma ressaída Uma tinta Se eu tivesse aquele borrifadorzinho de tinta Que tem um refiozinho Eu já jogava aqui ó Já destacava mais Já vou trazer um bônus aí pra vocês Com a máquina da shaver Ó Eu usei a maquininha De acabamento Tá gente Na lateral Aqui ó Aqui eu usei a maqui Tô usando a maquininha de acabamento Vou dar mais uma limpada Que eu vou usar A shaver A máquina shaver Ó Vou limpar mais um pouco aqui Pra passar a máquina shaver Você tem que passar bem Limpar bem ela com a maquininha Vou limpar bem aqui ó Limpar bem Bem A gente vai fazer isso E aí Bota Bota Tira o fruto de mola e bota Eu tô sentindo o fruto de fruto Aí eu só bate aí E aí Ele pareceu muito na chuva É Ele não é muito alto Então ele Ah Aí você Bota A gente E aí Se você Que ele quer Que ele quer Que ele quer Limpar bem mesmo E aí Aí E aí É o que acontece Você Porque Que ele Que ele Que ele Que ele Lemprei bem e pronto Agora eu vi o que a máquina shave Beleza? Essa aqui é uma shave da Foice Barbie Eu já gravei vídeo aqui Mostrando ela pra vocês E a gente vem Com ela Só tirando Quando chegar na parte da orelha Você não vai usar a shave Dessa maneira Você usa a shave Dessa maneira mais aqui atrás Nessa parte aqui de trás Quando chegar aqui na parte da orelha Você tem que virar ela desse jeito Porque essa parte aqui de trás Acaba ruindo aqui Na parte da orelha Aí isso aqui vai ser Embaixo é desconfortável Você vai poder Vai perder cliente assim Então use assim E dê uma puxadinha na orelha Do cliente pra baixo E use a shave Tá bom? Dessa maneira E não precisa você apertar Não precisa você apertar Bem de leve Deixa só o peso Da máquina mesmo E vai fazendo Dessa maneira devagarinho Porque se você Se você apertar Vai acabar agredindo O couro cabeludo Do seu cliente Beleza? Aqui pode acontecer De ficar Umas marcaçãozinhas Da shave Você vai tirar Com a máquina De acabamento Se ficar Tá? Com ela Ao contrário Tá bom? Aqui tá o vídeo Completo Tá gente Eu tô mostrando Como eu faço Aqui no dia a dia Tá? Eu faço assim No dia a dia Claro Já que eu tô ensinando Eu não posso fazer Né? Acelerado Tenho que fazer Explicando pra vocês Direitinho Celso Ficou uma marcação Depois que eu usei A máquina Shave O que é que eu faço? Vem com a maquininha De acabamento Ao contrário Dessa maneira Só Só onde tem a marcação Só Só com a pontinha Dessa maneira aqui Tá vendo? Aqui ficou Aí eu venho Só com a Máquina de acabamento Só tirando As pontinhas Beleza? Aliás Tirando Essa marcação Zinha aqui De leve Tem o corte E o corte Tá feito Tá vendo aí Família Degrade Já tá feito No caso Agora a gente Vai cortar Em cima Nós vamos fazer Um penteado Pompador Tá gente? Nele Fazer um pompador Assim aqui Vamos cortar A parte de cima Agora Vamos começar Vamos começar Aqui molhando O cabelo Do cliente Né gente Molha aqui Bem o cabelo Do cliente Quando a gente Vai fazer As divisões Eu sempre Cabelo liso Eu sempre gosto De fazer A divisão De Com a mecha Guia no meio Tá? É assim que eu faço Molha bem Mesmo Não Molha o cabelo Do cliente Agora você Vem Penteando Tá? Todo pra trás O cabelo dele Ó A gente vem Penteando Todo pra trás Ó Tá ligado? Todo pra trás O cabelo dele Tá gente? Só que aí Eu fui lembrando Dessa maneira Ó E aí mandei Eles olharem Se tinha Estorrado Pra ele Tinha voltado E ele fica No comprovante Aí ele falou Vem Ficou Mas e os outros Vem Tinha o cabelo dele Todo pra trás O que é que eu faço? Voltaram Pra contar Eu falei Ó velho Olha aí O que é que eu faço Celso agora Não caiu não Agora você Pega Mexe a guia Põe o dedo Aqui Tá? E puxa pra trás E apoia com a mão Tá vendo? Dessa maneira Ó como é que vai ficar Aí você pega E puxa pro lado Ó Tá vendo? Aí do outro lado A mesma coisa Ó Tá vendo? Puxou pro lado Aqui ó Aí essa mecha No meio Vai ser a mecha guia Onde você vai puxar E cortar Tipo uma ladeira Tá gente? Fazendo isso ó Vamos dizer Esse pente aqui É a altura do cabelo Aí como a gente vai fazer Um pompador Aí tem que ficar Dessa maneira Aqui atrás Mais baixo E na frente Mais alto Com topete Beleza? Então a gente vai fazer assim Puxou aqui Puxou Como eu não quero cortar muito Eu vou tirar só as pontinhas Aqui ó Tá vendo família? Deixa eu controlar o peitoral aqui ó Cortou as pontinhas Ó Aí vem Aí eu venho até atrás Família ó Aqui eu tô vendo Um lado pequeno Que eu cortei pequenininho E aqui o lado grande Aí eu vou só A mecha é a guia né É Só conectando Só cortando no caso Com a altura do outro Que eu fiz É bom relembrar Pra quem tá aprendendo agora Celso Que tipo Eles vão ver Mexer a guia Mas em cima Do 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 dedo O cabelo tá Cobrindo Essa posição aqui Tá te ajudando Tá entendendo? Que você tá com o dedo Que você já tem a base Mas tem gente que não faz Essa posição Pega o cabelo reto E faz assim ó E aí pai Se fazer assim ó Aqui já era A tesoura Corta aqui logo Pra quem tá aprendendo Corta aqui o cabelo O dedo né Tem que ter cuidado No início No início eu cortei muito o dedo Ó Dessa maneira ó Aí vem até aqui atrás ó Pronto Fiz a mecha guia Agora eu pintei Tudo pro lado Só pegando com a mecha guia Tá gente? Ó Peguei com a mecha guia ó Pintei pro lado Tudo não Só esse O lado da mecha guia Com o lado Grande Aí eu pego Tá? E eu venho agora Só pegando Mecha a mecha Dessa maneira aqui ó Deixa eu abaixar um pouco Aqui a cadeira Pronto Agora eu venho ó Mexa a mecha Pela frente Eu acho que começar Pela frente aqui ó Aí eu puxo uma mecha Entendeu? Aqui ó Já tá a altura certa Não vou mexer Porque a gente vai deixar O topete Aí aqui Eu puxo E aqui tem um Um lado bem pequenininho Aqui aí eu não diminui muito Só tô tirando mais as pontas Aí tem uma parte pequena E a parte grande aqui ó Aí eu venho E Corto Só as pontinhas mesmo gente ó Só pra conectar Aí eu pintei pra frente Aí eu pego outra mecha ó No começo você vai ter dificuldade Em pegar as mechas Tá gente? Mas não se preocupe É assim mesmo Tá? Aí eu venho cortando ó Deixo o lado pequeno E corto o lado grande No começo você vai ter Muita dificuldade de fazer isso Mas é só ir treinando Que a habilidade Vem com o tempo De você ir treinar Beleza? Gente Pra fazer o penteado Pompador Você tem que cortar Desse jeito Mexa a mecha Porque fica melhor Tá? Agora se for do lado Tradicional Aí deixa mais Por um Na parte de cima Pronto Aí aqui ó Aí eu pentei aqui Pro lado também Lado de cá Pegando a mecha guia Pro lado direito Agora Que eu não fiz né? Pegando a mecha guia Aí eu pego na frente Aí na frente Eu não mexi Porque tá deixando crescer A parte do topete Aí aqui ó Tem a parte pequena Não sei se dá pra vocês verem aí E a parte grande Aqui das pontas Aí eu conto só a parte Grande Conectando com a parte pequena Aí eu venho puxando Beleza? Ó Dessa maneira Mexa a mecha Ó Ó E eu venho até atrás Tá gente? Ó Até atrás Ó Aí pra conectar melhor Essa parte de trás A gente penteia Todo pra baixo Todo pra trás Ó Essa parte aqui da coroa Tá? Penteia assim E pra conectar mais direitinho A gente vem ó Aqui ó Dessa maneira Ó Ladeirado ó Em ladeira tá gente? Aqui ó E corta as pontinhas O lado pequeno Com o lado grande Aqui tá pequeno E aqui tá grande Aí eu conecto mais aqui ó Tá vendo? Dessa maneira Só tirando o lado grande Aqui já tá praticamente conectado Aí eu venho aqui também ó Corta Aqui é o jeito mais fácil Que eu acho assim Tá gente? Pegando dessa maneira aqui ó Na coroa E já conecta Beleza? Agora eu vou fazer Uma divisão Triangular Pra conectar mais aqui Essa parte Da lateral Tá? Eu vou conectar Do dois lados Desse lado E do lado esquerdo E do lado direito Aí eu puxo aqui ó E vou fazer Uma divisão Em triângulo De topo Tá vendo? Dessa maneira Aí eu venho aqui Tá gente ó Só tirando esse pontinho Que passa Pra ter mais uma Como é que tá Mais direito Ó Aqui já tá Conectado Aí eu vou e conecto Do outro lado também ó Puxo aqui em triângulo Puxo pro lado Aí o que tiver passando aqui Aqui não tem muito O que tiver passando aqui Tá gente Só tem uma pontinha aqui ó Às vezes fica Passando muito A gente já vem Conectando né Só esse pontinho Que tá passando Foi Tá gente Agora a gente Vai fazer o penteado Tá pessoal Vou secar o cabelo dele E fazer o penteado E eu venho com o resultado Pro vídeo não ficar muito grande Tá Se vocês quiserem Um vídeo mais completo Com penteado Aí comenta aí Se vocês querem Que eu faço aqui É Que eu passo aqui Um vídeo só Fazendo penteado Tá Aqui a gente vai fazer Um pompador Tá Aí se você quiser Que eu faça um vídeo De penteado né Que a gente vai utilizar O secador Muitas das vezes A gente utiliza Chapinha também E a gente vai vir Com o resultado Beleza gente